Ficou marcado por aquele gol que não resolveu a história do Curitiba. Olha aí. Alex vai-se embora, o toque na frente, a chegada do Robinho dominou, devolveu o Alex pro gol! Gol! Enfim o gol! E tinha que ser com ele! Alex, camisa número 10, o craque do time, o capitão da galera que faz barulho! Veja de novo, Robinho na frente, posição legal, a perna direita, a bola estufando a rede. O gol saindo na trama, na categoria de seus jogadores e parando no pé do craque do time. O cara que põe a bola pra dentro do gol. A bandeira coxa branca vai tremulando. Vai tremulando o torcedor, coxa branca vai vibrando e o gol, o capitão do time. Alex, camisa 10, o craque, capitão e a bola pra dentro do gol. Precisa dizer o que o Alex representa no futebol mundial.